Perigo mora ao lado, erosão ameaça engolir casas em Valparaíso de Goiás, na região do entorno. O buraco não para de crescer e os moradores estão com medo. Veja na reportagem de Manuel de Oliveira. As imagens aéreas mostram o tamanho da erosão na cidade. Com a chegada da chuva, a profundidade e a largura estão aumentando e causando riscos para os moradores. Esta erosão está localizada aqui no setor Ayanguera-C, na cidade de Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. Inclusive, Tobias, mostra aqui para mim, por favor, olha a profundidade e o perigo de tudo isso aqui. Segundo os moradores, esta erosão existe há mais de nove anos e a cada dia ela aumenta mais. Vou passar aqui para a gente conversar com os moradores que estão aqui bastante preocupados. Só para se ter uma ideia, eles moram logo ali. E a Antônia chamou a nossa reportagem para falar sobre esse medo. A cada dia que vocês chegam aqui perto, vocês percebem que a erosão aumenta mais e mais? Aumenta mais e mais a cada dia e a gente fica assim com medo, sabe? Porque aqui nossas crianças jogam a bola logo aqui. Inclusive, a gente até proibiu das crianças jogarem a bola com medo que a bola caia para cá. E eles virem aqui e aconteceram um acidente e a gente nem sabia onde nossas crianças se encontram dentro dessa erosão. E a cada dia ela aumenta mais e mais. Corremos já atrás dos órgãos para ver quem vai resolver esse problema para a gente. E agora não obtive nenhuma resposta de ninguém, né? Inclusive, estamos aqui com o nosso síndico, que ele está há três anos aqui com a gente, né? Pedimos a ele, para ele correr atrás dessa situação, para que ele possa resolver. Que nós moradores aqui não vê a hora de nós perder nossas casas. O síndico diz que em 2021 procurou a Secretaria de Infraestrutura de Valparaíso. Mas até hoje, nenhuma providência foi tomada. Eu venho constantemente atrás de mensagem, requerimento junto à Prefeitura. E o único órgão que nos respondeu foi o órgão do meio ambiente. Respondeu o quê? Só o pedido de requerimento e lá falando que estava recebido, né? O requerimento que a gente entrou junto com a Prefeitura, Infraestrutura e órgão do meio ambiente. Ou seja, falam o que vão fazer e não fazem. É verdade. Mas antes disso, veio a fiscalização do meio ambiente, onde notificou o condomínio. Então, eles estão jogando a responsabilidade para o condomínio. Tendo em vista que, por ser mais de dez anos, a construtora não tem mais vínculo civil junto ao condomínio. Aí fica jogando construtora, Prefeitura, Prefeitura, Construtora. E é isso que a gente vem buscando perante os órgãos municipais e a gente não está obtendo êxito nem resposta de nenhum responsável. No condomínio ameaçado pela erosão, são 44 casas e mais de 130 moradores que pedem providência. A gente quer uma providência. Quem pode resolver essa situação aqui? A gente fica com medo porque corre muita água aqui, entendeu? Parou a chuva, ninguém fez nada. Agora chegou o período da chuva, agora a gente ficou com mais medo ainda. Entendeu? Que ela vai crescer muito mais rápido ainda, porque é muita água que desce aí. Olha, não dá para mentir para o povo. Isso aí não vai resolver agora e não vai resolver tão cedo. É muito dinheiro para resolver isso aí. E o prefeito vai precisar de dinheiro da área federal para resolver essa questão aí. Vai ter que ir com a xicrinha lá no Ministério, na área federal, em busca de dinheiro. Isso aí já é antigo demais, esses moradores sofrem demais com esse problema e não é para ser diferente. Em tempo de chuva a preocupação aumenta mais, porque essa cratera, esse buraco vai aumentando, 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 dando a intenção de que vai engolir tudo por aí. E vai mesmo, se não houver um investimento. Então a gente espera que a Prefeitura de Valparaíso possa, não é? Possa realmente, nos próximos meses, pós-eleição, depois de eleição já vem Natal também. Não vai acontecer nada esse ano. Essa que é a verdade. Se eu estiver mentindo, senhor prefeito de Valparaíso, me corrija, por favor. Mas acho que não estou mentindo. Não vai ter jeito de arrumar dinheiro mais esse ano. Agora pode sim fazer um planejamento para o ano que vem e começar a fazer um planejamento, um estudo técnico para tentar salvar essa região aí. O espaço está aberto para esse esclarecimento da Prefeitura de Valparaíso.